Barulho que dá ritmo, tá ligado, né? Disfarça, disfarça Recalque tá estampado na sua cara Ela desce, ela some, ela vai no chão sorrindo Solta DJ o beatzinho de bandido Linda nem vê, tem vida de prato e de maria gay Sarra na pica de quem te deseja Me arranha com os balde, tu bate cereja, puta que vai Vira e me vê, erro na bunda, mas ela não dê Brinca com a cara da tal brincadeira Quando eu te porra, levadeira, bebê não se queixa Ela me acer, sabe que eu sou balucão da KB Verra meu lance, torra meu balão, quer torrar meu dinheiro Caralho, essa conta não vê Ela me acer, sabe que eu sou balucão da KB Verra meu lance, torra meu balão, quer torrar meu dinheiro Caralho, essa conta não vê Linda nem vê, tem vida de prato e de maria gay Sarra na pica de quem te deseja Me arranha com os balde, tu bate cereja, puta que vai Vira e me vê, erro na bunda, mas ela não dê Brinca com a cara da tal brincadeira Quando eu te porra, levadeira, bebê não se queixa Bagulho que dá ritmo, tá ligado, né? Disfarça, disfarça Recalque tá estampando na sua cara Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Linda nem vê, tem vida de prato e de maria gay Sarra na pica de quem te deseja Me arranha com os balde, tu bate cereja, puta que vai Vira e me vê, erro na bunda, mas ela não dê Brinca com a cara da tal brincadeira Quando eu te porra, levadeira, bebê não se queixa Ela me aceita, sabe que eu sou malucão da KB Perra meu lance, torra meu balão, quer torrar meu dinheiro Caralho, essa conta não vê Ela me aceita, sabe que eu sou malucão da KB Perra meu lance, torra meu balão, quer torrar meu dinheiro Caralho, essa conta não vê Linda nem vê, leve de prato e de maria gay Sarra na pica de quem te deseja Me arranha com os balde, tu bate cereja, puta que vai Vira e me vê, erro na bunda, mas ela não dê Brinca com a cara da tal brincadeira Quando eu te porra, levadeira, bebê não se queixa Ela me aceita, sabe que eu sou malucão da KB Perra meu lance, torra meu balão, quer torrar meu dinheiro Caralho, essa conta não vê